Olá, meu nome é Eduardo Tardelli, eu sou diretor executivo, CEO da Plexis e sócio também. Estou à frente aí da empresa, interagindo muito com produtos, com a área de vendas, com a área de marketing e desenvolvimento. A Plexis, nós somos uma empresa com DNA e tecnologia, a gente nasceu desenvolvendo software. Nós sempre focamos em trazer informação, capturar dados em grande volume de diversas fontes de dados e, obviamente, agregar tudo isso, correlacionar todos esses dados, computar tudo isso em tempo real e apresentar aos tomadores de decisão. Então é isso que nós fazemos, nós capturamos, nós temos aí centenas de robôs, estamos integrados a diversos parceiros de mercado, consumindo APIs, a gente disponibiliza também APIs, que são interfaces de consumo de dados, de interação com outros sistemas, e a gente consegue fazer tudo isso através de uma plataforma, que no nosso caso é a plataforma Upminer. Então a gente consegue trazer toda essa informação, essa riqueza de informação para tomadores de decisão, onde a gente utiliza esses processos aí, esse rol de informação para processos de conhecer o seu cliente, conhecer o seu fornecedor, conhecer o seu funcionário, conhecer o seu parceiro de negócio, conhecer o seu próximo cliente. Um ambiente cada vez mais digitalizado, um mundo cada vez mais globalizado e conectado, a informação é essencial para a gente minimizar perdas e reduzir risco. Hoje, a Plexis, a gente está estruturada da seguinte forma, nós temos a nossa área comercial, a nossa área comercial também é toda segmentada em células, e nós temos aí os closers, os hunters, os STRs, temos também os farmers, que cuidam da carteira de clientes existente, temos a área de CS, Customer Success, que é a parte que faz toda a parte de onboarding de clientes, de configuração inicial, treinamento e até atendimento de ticket e suporte ao cliente. Temos também a área de marketing, onde a gente trabalha todo o contexto de inbound, de campanhas, blog, geração de conteúdo, interação com assessoria de imprensa, etc. Temos também a área de engenharia, desenvolvimento de software, que integra também a nossa área de produtos, que a área de produtos é um pouco apartada, mas interage muito com a área de tecnologia, onde a gente tem aí também toda uma segmentação em células, então nós temos o pessoal de inovação, o pessoal de sustentação, o pessoal de dados mesmo, de big data, tem o pessoal da infra, que cuida de toda a parte da infraestrutura, tanto em cloud quanto a infra da própria empresa. Temos o pessoal também de atendimento de ticket, que a gente chama de sustentação, efetivamente. Temos o pessoal de produtos, que trabalha toda a parte de design, de usabilidade e personalização, olhando aí a questão do usuário, a melhor experiência do usuário, interagindo muito com a área de TI, interagindo também muito com a área de CS, das People's Services. Temos a área financeira, temos a área de compliance, que já é um pessoal muito específico que trabalha principalmente a parte de código de ética e conduta, olhando também as políticas internas. Temos também a área que cuida de toda a cultura da empresa, processo de seleção e carreira, que é People's Services. Então, é uma outra área também, dentro do nosso contexto do back-office, por trás, para sustentar toda essa estrutura. Então, a Upplex atualmente está organizada dessa forma e, obviamente, estamos buscando melhores, cada vez novos profissionais, pessoas mais capacitadas para fazer parte do nosso time. e convido você, convido aí a quem estiver assistindo a esse vídeo a se candidatar às vagas em aberto para participar do nosso processo seletivo e vir a ser mais um uplover.